Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma divisão, quanto é 457 dividido por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 457 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Antes de continuar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Isso facilita as coisas. Vamos estudar, portanto, a tabuada de multiplicar do número 12. 0 vezes 12 é 0, porque é nenhuma vez 12. 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 12 é 12 mais 12, então é 24. 24. Adicionando mais 12, você encontra 36, que é o resultado de 3 vezes 12. Adicionando mais 12, você encontra 48, que é o resultado de 4 vezes 12. 5 vezes 12 é igual a 60. Adicionando mais 12, você tem 72, que é 6 vezes 12. Adicionando mais 12, você encontra 84, que é 7 vezes 12. Adicionando mais 12, temos 96, resultado de 8 vezes 12. E, finalmente, adicionando mais 12, encontramos 108, que é o resultado de 9 vezes 12. Agora que nós já conhecemos a tabuada de multiplicar do 12, fica muito fácil. Você vai ver. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 4 é menor que 12, ainda não dá, pegamos mais um algarismo, forma-se 45. Com ele, já dá para começar. Ele é maior que 12. Eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 45 sem passar? Veja que 4 vezes 12 é 48, que passa. Então, o número procurado para começar é o 3. 3 vezes 12 é apenas 36. Bom, eu escrevo 3 bem aqui. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 3 vezes 12 é 36. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Eu vou fazer essa subtração completando o menor número até obter o maior número. Veja só. 36. Se eu colocar mais 4, eu chego em 40. 40. Colocando mais 5, eu chego em 45. Então, eu coloco mais 4 para chegar em 40, mais 5 para chegar em 45. 4 mais 5, 9. Eu estou dizendo para você que 45 menos 36 é 9. Até porque 36 mais 9 é 45. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 7 aí. Veja que formou-se aqui o número 97. Aí eu faço a perguntinha. Sempre que eu baixo um algarismo, eu vejo o número formado e faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 97 sem passar? Veja que 9 vezes 12 passa. O número procurado, portanto, é o 8. 8 vezes 12 é apenas 96. Eu escrevo 8 aqui no quociente. 8 vezes 12 é 96. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil, cara. Eu concordo com você. 97 tira 96, sobra só 1. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar, professor. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 457 por 12, o quociente inteiro é 38 e o resto é 1. Por exemplo, ao dividir 457 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 38 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido em 12 partes iguais, né? Então, este é o quociente inteiro, este é o resto. Eu vou até anotar bem aqui. O quociente inteiro é 38 e o resto é 1. Esta relação deve ser verdadeira. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do resto. Inclusive, esta é uma maneira de verificar se a divisão foi realizada corretamente até aqui. Uma maneira de fazer referência ao resultado dessa divisão, já que o quociente inteiro foi 38 e o resto foi 1, é escrever o seguinte. 457 dividido por 12 é igual a 38 inteiros. E como houve um resto ali de 1, eu coloco aqui e 1, 12 avos. Exatamente. 457 dividido por 12 é igual a 38 inteiros e 1, 12 avos. Isso é o que a gente chama de número misto. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Ah, cara, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Baixando o 0, formou-se aqui 10. Aí eu faço a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que uma vez 12 já passa, que dá 12. Então, o número procurado, cara, é o 0. Escrevo 0 aqui sem problema, sem preguiça. 0 vezes 12 é 0, aqui está, e realizo uma subtração. Professor, essa é fácil demais, eu concordo com você. 10 tira 0, cara, ainda fica 10, né? Depois de uma subtração, como sempre, baixamos o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. Como a gente já colocou a vírgula, baixamos o 0. Formou-se aqui 100, professor. Aí faz a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 100 sem passar? Veja que 9 vezes 12 passa, que dá 108. Então, o próximo algarismo do quociente vai ser 8 de novo. Eu escrevo bem aqui. 8 vezes 12 é 96, eu escrevo aqui, e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil de se fazer, completando o menor número, até obter o maior número. Porque de 96, se eu adiciono mais 4, eu chego em 100. Então, 100 menos 96 é 4. Nesse momento da divisão, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se você quiser dividir 457 reais igualmente entre 12 pessoas, cada pessoa recebe 38 reais e 8 centavos, havendo ainda uma sobra de 4 centavos, porque 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 12 pessoas no nosso sistema monetário. Para continuar com a divisão, após uma subtração aqui, a gente baixa o zero e faz a perguntinha. Será que você é capaz de me dizer qual seria o próximo algarismo do quociente? Será que você me diz? Baixando o zero, forma-se qual o número? Fazendo a perguntinha, qual seria o próximo algarismo aqui do quociente? Ah, cara, eu adoraria que você deixasse um comentário dizendo qual é o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui, mas vou ficar esperando o seu comentário, tá bom? Bom, eu vou dizer que um resultado aproximado, então a gente coloca esse símbolo aí em cima do igual, um resultado aproximado para essa divisão é 38,08. Será que vai caber aqui? 38,08. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém, ele é apenas uma aproximação. O resultado exato apresentaria mais casas decimais. Você poderia até continuar essa divisão até identificar qual é o período da dízima periódica correspondente ou até verificar se o resultado seria ali um número decimal exato. Você precisaria continuar para verificar. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo e mais do que isso, você poderia compartilhar esse vídeo com alguém que possa aprender com ele. Eu ficaria muito feliz de ver isso. Agora, se você já é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal realizar a seguinte divisão? Quanto é 637 dividido por 12? Se você puder, identifique o quociente inteiro e o resto. Se você puder, dê uma boa aproximação para o quociente exato. Eu vou gostar de ver se você deixar a resposta. Seria muito legal se você compartilhasse o resultado que você conseguir na seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho